Tá quase na marca do Pedro, ali dentro da grande área. E é o momento que o Flamengo... Jogos e os dois chegam empatados. Sonhou com o Dudu e o sonho foi... E por falar em vaia, né? Você acha que o Cássio ia passar por elas? Xavier, são os comentaristas de Sport TV. Aí o Cássio, ó. Tirando um pouco do ritmo. O Palmeiras se adianta no campo. O Cássio busca o... O Matheus aqui com o Moreno e o Murilo no verão. Olha lá, Paulo. Zero sobra, né, Roger? Veiga bateu de curva. A Né... O Palmeiras ganha do Corinho. Aconteceu hoje mais cedo no Mané Garrin. Tão redondinha, né? O Dudu ainda tá tecnicamente abaixo. Recentes mostram superioridade do Palmeiras. Palmeiras não perde há seis anos. Força nos braços. Buscando o Gustavo Gomes. Raspadinha de cabeça, tava por aí. Em doze oportunidades ele deixou o campo. Gustavo Gomes, cabeçada forte. Saiu o Cássio. Segundo jogo do Cássio. Esteve na estreia. Estreia mais atrás do Cássio. Abriu o passo o Flaco Lopes. O Peralta e também o Alassi, né? Que ainda estão passando por um período ali de fortaleza. O Lopes pra receber do Zé Rafael. Deu uma puxada, ajeitou no pé esquerdo. Bateu o rasteiro! Gol! Brasileiro. Bateu o Veiga, bateu de curva. Saiu o Cássio e tirou. Ela sobrou. Diferentemente do Mike que saiu. E conquistou inclusive títulos brasileiros. Um agitado primeiro tempo no Allianz Parque. Cássio devolveu a Juntos. Vamos ver se vai com o Palmeiras. Aumenta o volume. Dudu não marca há mais de um ano o jogo de hoje. Rafael Veiga bateu. Segunda trave. Cássio, Tássio. Olha lá, tirou no soco. Ela sobrou na entrada. Noite de sábado. Noite quente de futebol. Frio em São Paulo. Ligado no Premier também. Sejam todos bem-vindos. Está valendo, está valendo. Segundo. O espectacular do Zé Evaldo pra salvar o Cruzeiro. O cara que briga entre os dois zagueiros. Que leva a porrada. Que sai pra encontrar o... Rafael Veiga autorizado. Bateu de curva com o Veneno. Sait. Pra bola o Baixola. Pé direito e cruzamento. Acompanhar o Arthur que passou com muita facilidade na velocidade. Anderson. Ele frente a frente com o marcador. Zé Rafael bateu de fora. Na estreia. Ei, Sassuolo. Grêmio. São Caetano. Corre por ali o Flaco Lopes. Vem por a recuada até o Cássio. Saída pelo Allianz Parque. Foi anunciado o público mais de 40 mil. Espera o botão na frente. Meteu o cruzamento. Estava por ali o menino. Pelos lados. Rony. Velocidade. Ali não fala. E ficou com a bola. Vai tentar no fim da do Rony. Rony bate pro meio da área. Tá sozinho, sozinho. Pra ficar com ela o Cássio. Boas oportunidades e possibilidades do Maurício. Cássio defendeu. Em frente a frente com o Robert. Gabriel Menino. A deixadinha. Ela ainda sobrou. Menino bateu de primeira. Gol. Maurício descola o cruzamento. Cássio sai e pega. São os momentos finais. Os momentos finais. Bacana também ali o encontro do Cássio com o atacante. O Flaco Lopes. Dois para o pau. Com licença.